Daqui a pouco no programa, a gente vai estar falando sobre falta de água lá em Pimenteiras, falar sobre a taxa mínima da água, águas do imperador, falar sobre uma calçada ali na reta, vamos a Tijuca, enfim, e tem casos de tráfico aqui grande, mais uma vez, né? Não achei isso legal não, mas isso já é lugar comum em Teresópolis, o crescimento do consumo de drogas. Agora, isso é porque tem o cara que usa, se não tivesse o usuário, o traficante não ia ter para quem vender, então não teria sentido em ter o tráfico. Se tem tráfico em Teresópolis, se a polícia prende quase que todos os dias, é porque tem o usuário, né? E isso é uma coisa que tem que ser muito visto pelo prefeito, pelos governantes de hoje, no caso Vinícius, e os próximos prefeitos também, porque eu me lembro que há anos atrás, pelo menos uma vez por mês, eu noticiava que o prefeito, não importa quem, que o prefeito estava fazendo reunião com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, reunia as forças, né? A própria Guarda Municipal, para saber e cobrar deles sobre uma das coisas, né? O tráfico que estava começando em Teresópolis. Hoje ele está implantado. Essas reuniões, a que eu sei, o que eu estou sabendo, é que elas não existem mais. Ou pelo menos ninguém divulga que elas existem. E antes era divulgado, sim. A Polícia Militar ia lá, uma vez por mês, na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, todo mundo. Para quê? Para falar sobre um problema tão grave, que é o crescimento das drogas em Teresópolis. Eu vou perguntar isso ao Alex Castelar também. Aliás, bom dia, Alex. Bom dia, Hélio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer enorme mais uma vez estar contigo aqui na TV Diário. Bom, né? A gente está junto e poder falar e debater Teresópolis, né? Que é o que a gente está fazendo. O que tem de novo para Teresópolis? Você que está ligado com o governador, colado com o governador. Hélio, eu acho que muitas coisas vão... Esse é o ano que está iniciando, né? Todo mundo diz que no Brasil o ano começa após o Carnaval e é a grande verdade. Até o orçamento público na legislação, seja municipal, estadual, federal, ele vai depois de fevereiro. Então, geralmente, é assim que funciona mesmo. Mas tem muita coisa. Esse ano, eu acho que é um ano de grandes entregas. O governo do estado, ele fez muitos investimentos em Teresópolis. Alguns que são muito aparentes, muito elogiados. Outros, nós tivemos, obviamente, alguns problemas de percurso. Então, eu vou te falar, por exemplo, segurança presente é uma das ações do governo do estado em Teresópolis. Isso deu certo. Extremamente bem elogiada. Agora, nós estamos aqui com a cavalaria também, né? O destaque a mim de cavalaria em Teresópolis, que é outra coisa também que... Sabe que eu vi muita gente criticando o... Sério? Por quê? Vi, vi. Eu sei até o nome de dois aí que criticaram, dizendo... Ah, por que que faz isso? Botar... Tava muito calor. Isso foi na primavera agora. Isso foi no Facebook, né? Tá muito calor botar uns bichos pra andar no centro da cidade. As pessoas não sabem que o cavalo não sente aquilo ali, porque tem ferradura. É, o cavalo é um animal extremamente resistente, né? Pois é. É claro que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo com os jeitos animais, enfim. E eles têm, aqueles cavalos são super bem tratados, né? Muito bem tratados, muito bem tratados. E eu acho que é um atrativo turístico também pra cidade. É uma cidade que tem cavalaria, tem um atrativo turístico, tem um atrativo de segurança. Então, tô te dando aqui um exemplo muito, muito pontual. Mas se a gente falar, por exemplo, da questão do combate à pobreza, Teresópolis teve aí nos últimos tempos aproximadamente 12 mil famílias que tiveram acesso aos recursos do governo do Estado, via o Fundo de Combate à Pobreza, por exemplo, no cartão que a gente chama de... Ou o cartão Recomeçar, que não foi o caso do Teresópolis, ou o cartão de política pública diretamente, recursos, né? Diretamente da Secretaria de Desenvolvimento Social do governo do Estado, através do próprio município aqui pra isso. Então a gente tem muitas ações e muitas obras em percurso, né? Algumas já entregues, por exemplo, a creche da Fazenda Hermitage, que é uma creche hoje bacana, que foi entregue pelo governo do Estado. Aquela estação de tratamento de esgoto, que tá praticamente pronta lá na Fazenda Hermitage, que ajudou muito a melhorar aquela situação ali. É um mau cheiro absurdo que se tinha em torno daquilo. O anúncio agora das 500 novas unidades pra Fazenda Hermitage. Então as coisas estão avançando. E alguns problemas que nós, obviamente, precisamos agora pegar, como diz o ditado popular, o touro pelo chifre e resolver. A Feria do Alto é um deles. Feria do Alto, rodoviária e o asfalto que não chegou. É, exatamente. O asfalto chegou, começou, depois teve um problema de percurso. E a Terezópolis Friburgo que tá na reta final. A Terezópolis Friburgo tá faltando um pedacinho de Friburgo pra terminar. Alguma coisa ali pra sinalização e a gente poder entregar. Então, assim, as coisas estão avançando. A Ponte da Cascata do Imbuí, que já foi entregue. Que foi uma obra também que teve muita polêmica, né? Porque inicialmente eram duas pontes, uma de volta. Então as pessoas não entenderam muito bem aquilo. Achou que era só uma. Então hoje tá lá. A ponte tá lá e tá entregue. É claro que eu acho que a gente ainda tem que entrar lá. E aí é uma ação nossa com a Prefeitura agora. Pra recuperar o entorno ali daquela região, né? Cascata do Imbuí, Parque do Imbuí. Mas a gente tá avançando. Eu acho que esse é o ano de que a gente vai poder realmente fazer essas grandes entregas e fechar um ciclo. E quem sabe vai abrir um novo ciclo aí de novos investimentos. Eu acho que isso é importante pra Terezópolis. Olha, Alex, um dia você será Prefeito Terezópolis. Eu não tenho dúvida disso. Um dia você vai ser Prefeito Terezópolis. Mas pensando nisso, vem aí as perguntas que eu quero te fazer. Você tá falando sobre, por exemplo, Cascata do Imbuí, aquela região ali. É um lugar que você hoje pode considerar abandonado pelo poder público. Por quê? Que nada acontece ali. O piso continua sendo muito ruim. Não tem que jogar asfalto, não. Tem que recuperar o paralelo. Nivelar e recuperar o paralelo. O piso continua sendo muito ruim. Assim, às vezes, o número de carros ali é excessivo por causa dos caminhões. Tudo isso tem que ser resolvido. A posse é aquela região. E tá crescendo. Já tem lá um condomínio com 500 apartamentos chegando lá. E outros vão chegar também. Uma região em pleno crescimento. É uma região estratégica. Você tem ali o quebra-frastro, que é uma região também de muito crescimento. Porque a gente fala, por exemplo, daquele condomínio que tá lá com 500 unidades aproximadamente. Mas você tem um condomínio, muitos condomínios de casas naquela região. Então, aquela região, ela deixou de ser. Antigamente, eram grandes sítios, né? Você tinha casas que ocupavam terrenos de 20 mil metros quadrados. E esses espaços hoje, não só ali, como você pegar Albuquerque, por exemplo, são espaços que estão dando lugar a novos condomínios. E condomínios até muito bem organizados, né? De classe média, classe média alta. Mas, obviamente, que a gente precisa realmente... Você tá falando dessa questão de investimentos. Você fala da Cascada do Embuente, pode falar da cidade como um todo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir sobre a cidade. Quando a gente fala sobre Teresópolis, por exemplo, se você... qualquer pesquisa que você fizer, a saúde, ela sempre aparece como um ponto central. Depois, o transporte é um ponto central da cidade também. Existem muitos problemas que a cidade tem. Agora, o problema central da cidade, na minha opinião, é uma coisa chamada desenvolvimento econômico. E o que significa, pra quem tá assistindo a gente em casa, falar sobre essa palavra que pode ser tão sofisticada, pra alguns ouvirem essa palavra desenvolvimento econômico. O que significa a gente falar de trabalho, a gente falar de emprego. Uma cidade, Hélio, que nos últimos 30 anos perdeu a Sudantex, perdeu a Mil Suíça, perdeu a Espabra, perdeu um conjunto de empregos formais que, obviamente, fizeram com que a cidade tivesse uma dificuldade econômica muito grande. E a gente não adianta a gente achar que dinheiro nasce na árvore porque a prefeitura, ela não é geradora de riqueza. A geradora de riqueza é exatamente a iniciativa privada. Então, a gente precisa fazer a cidade, efetivamente, avançar nesse sentido e, obviamente, resolver os nossos problemas de contas públicas porque uma prefeitura que tem muita dificuldade de investimento, ela, obviamente, não vai conseguir avançar. Então, eu percebo que, nos últimos tempos, a gestão pública teve que trabalhar consideravelmente pra resolver problemas, por exemplo, como da Previdência, pra resolver problemas, por exemplo, como do Precatório. E, na hora que você tem os seus recursos públicos alocados em problemas passados, que você tem o tempo todo que usar esse dinheiro pra poder sanar contas passadas e você tem muito pouco recurso pra poder fazer investimento, obviamente, o município vai depender consideravelmente do governo do Estado, vai depender consideravelmente do governo federal, porque a gente tem, hoje, pouco poder, essa grande verdade, de investimento em especial em infraestrutura. Então, é perceptível que as dificuldades são enormes nesse sentido porque, na hora que você paga funcionário, que você paga o custeio da máquina e que você tem dinheiro sequestrado de precatório e que você tem que pegar a tua fonte 00 e botar na Previdência, porque lá atrás deixaram a Previdência quebrar, isso, obviamente, vai fazer com que a cidade tenha pouca capacidade de poder dar conta do seu dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Eu acho que a gente... Eu vejo muitos aqui, outros candidatos aí, né? Ninguém é candidato ainda porque ainda não se fez convenções partidárias, mas todo mundo é pré-candidato. Qualquer cidadão pode vir aqui e dizer que é pré-candidato, assim como eu me coloco como pré-candidato, outros também já vieram e se colocaram. E falam de seus tempos, por exemplo, passados, como se a cidade, nos últimos 30 anos, 40 anos, tivesse uma maravilha, né? Tudo foi maravilhoso e que agora está dando errado. Então, eu acho que a gente precisa analisar esses projetos políticos que passaram por Teresópolis, porque se a situação fosse a melhor possível, o povo não tinha tentado mudar, como tentou em outras vezes, em várias e várias vezes, mudar de governante. Porque se as coisas fossem sempre muito boas, a história era outra. Então, a grande verdade é que Teresópolis não é a Gramado. Teresópolis não é São Paulo. Teresópolis não é a cidade do Rio de Janeiro. Teresópolis tem dificuldades enormes na sua arrecadação. Teresópolis tem dificuldades enormes em poder avançar, porque efetivamente você cometer erros na gestão, como, na minha opinião, a questão da previdência, a questão de assumir precatórios ou de gerar precatórios, que você depois vai colocar as contas públicas em risco, obviamente que você deixa de ter essa cidade que você está falando aqui, que é a cidade que precisa, no dia a dia, de investimento. Mas aí você falou de algumas cidades aí, por que o governo do estado hoje está fazendo, fez investimento em Teresópolis, óbvio, a feirinha é um deles, só que está demorando muito. Mas eu não acho que isso tenha sido a responsabilidade da feirinha, não é de governo do estado, isso tinha que ser a prefeitura. Mas aí é um outro debate. Você falou de alguns municípios, o que o governador hoje, o estado hoje, está investindo tanto em Miguel Pereira? Miguel Pereira? Miguel Pereira é um case hoje para o estado e para o Brasil. Que mistério é esse? Oi? Que mistério bom é esse? Não é só Miguel Pereira, não. Nós estamos investindo em Friburgo, nós estamos investindo em Petrópolis. Você acompanhou o que foi a tragédia de Petrópolis, aqui todos nós acompanhamos, o Brasil inteiro acompanhou, nós estamos do lado de Petrópolis. Petrópolis foi quase todo o centro da cidade de Petrópolis destruído, pelaquela chuva de dois anos atrás. E se eu olhar o Petrópolis de hoje, é uma Petrópolis que teve um investimento do governo do estado volumoso. Nova Friburgo, por exemplo, teve investimento do governo do estado. Na verdade, as 92 cidades tiveram muitos investimentos do governo do estado. Agora, quando você olha Miguel Pereira, que também tem investimento do estado, mas Miguel Pereira teve uma gestão privada muito forte. Se você olhar o Parque de Dinossauros, por exemplo, que hoje coloca em Miguel Pereira mais de um milhão de turistas, é uma iniciativa exclusivamente privada, de um grupo privado que está lá em Miguel Pereira. Miguel Pereira está levando para lá os quatro maiores restaurantes do planeta, as marcas mais famosas de culinária, de restaurantes do planeta, são privadas. Então, está levando o trem agora, está colocando a maré fumaça para funcionar, é uma iniciativa também, é parceria público-privada. Então, Miguel Pereira dá uma demonstração de que, obviamente, o dinheiro público é importante para algumas áreas, mas o município também pode fazer, como tem feito Miguel Pereira, parcerias público-privadas, para que, efetivamente, a iniciativa privada coloque recursos onde o poder público tem mais dificuldade e poder gerar renda. Porque, quando a gente fala, por exemplo, de turismo, onde Miguel Pereira hoje se destaca, o turismo é consideravelmente um investimento privado. O setor público organiza a política pública, ele, obviamente, organiza o ambiente para que nasçam ali os empresários que possam investir, mas são investimentos quase que 100% privados. Então, hoje, Miguel Pereira, além de ter os investimentos do governo do Estado, como o Terezópolis tem, como o Friburgo tem, como o Petrópolis tem, tem também um projeto muito bem elaborado de uma política público-privada que dá muito certo. Então, por exemplo, o prefeito de Miguel Pereira levou para lá todo o escritório de urbanismo, exatamente de gramado, para trabalhar Miguel Pereira. Então, durante esses últimos seis anos, ele tem um escritório lá montado exatamente com as mesmas figuras que ajudaram a projetar gramado nesses últimos 40 anos e que estão lá ajudando a projetar esses investimentos. Então, o Miguel Pereira é um case de sucesso, mas não só é um case de sucesso porque tem investimento do governo do Estado, mas também porque tem uma parceria público-privada muito forte e, obviamente, que a gente tem que olhar para o Miguel Pereira como um espelho, inclusive, para a Terezópolis. Em outras palavras, o prefeito é bom. Muito bom. O André Pereira é um craque. É, inclusive, o presidente das associações de prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. É o André Português, meu amigo, de longa data. Eu até disse para ele um dia, né? Eu falei assim, como é a tua experiência? Ele falou assim, Alex, eu vim para uma cidade que, no passado, ela era simplesmente o caminho para a festa do tomate, que acontece a festa muito famosa em Pati de Alferes. E ele dizia assim, e hoje a minha cidade, seis anos depois, ela está reformulada, ela foi refundada como uma nova cidade. E aí ele dizia assim, isso porque a minha cidade tinha que montar tudo do zero. Terezópolis tem a Granja Comaria, um parque nacional, um parque municipal, um parque estadual. Está dada para a gente poder colocar no eixo e poder avançar. Mas eu acho, Alex, assim, o que acontece com Terezópolis é um pouco do espelho do que acontece com o Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil é um país muito rico, muito rico. Talvez o país mais rico do planeta, em diversidade, principalmente. Aqui tem ouro, aqui tem água, aqui tem agricultura, aqui tem polvo, aqui tem uma diversidade climática gigantesca. Você pode ir para o Nordeste e ter calor quase que o ano inteiro, como você vai para o Sul e você tem um clima extremamente ameno. Agora, a grande dificuldade é você conjugar tudo isso e fazer com que essa riqueza se transforme em oportunidade real para a população. Então, a Terezópolis é um pouco dessa história do Brasil. Terezópolis é uma cidade rica. Terezópolis é uma cidade que tem uma agricultura pujante. Terezópolis é uma cidade que tem rio. Terezópolis é uma cidade que tem um parque hoteleiro instalado muito forte. Terezópolis é uma cidade que está muito próxima da capital. Terezópolis tem uma história como cidade fundada para ser a capital do Estado do Rio de Janeiro. Tem a Granja Comaria, que é a sede da seleção brasileira. O que falta tudo isso é a gente conseguir conjugar um projeto político que dê efetivamente as condições para que tudo isso que eu estou dizendo aqui, todas essas riquezas que Terezópolis tem, possam gerar oportunidades. E eu acho que esse é o grande problema de Terezópolis. Agora, a gente passou por uma crise, Hélio, nos últimos, principalmente de 2011 para cá, onde a gente tem, em 10 anos, 8 prefeitos, o que impossibilitou a Terezópolis de crescer absurdamente. Então, eu acho que também essa divisão política, esta guerra política que Terezópolis passou nos últimos anos, de entra prefeito, sai prefeito, de governabilidade ou não governabilidade, faz com que aconteça uma instabilidade política que dificulte muito Terezópolis a crescer. Porque se você não tiver uma máquina organizada, você vai ter muita dificuldade de crescer. Você pode ter o melhor projeto do planeta, mas isso precisa estar organizado e precisa ter, obviamente, um ambiente político em Terezópolis que permita às pessoas pensarem menos nelas e pensar um pouco mais na cidade. O pessoal que está aqui comigo, agora eu vim ao Facebook, a produção pediu para que eu olhasse o WhatsApp, perguntando se o Alex pretende ser pré-candidato a prefeito, ele já respondeu, né? Hoje todo mundo tem vontade de ser, mas por enquanto não existe, ninguém é. É, como pré-candidato, eu não sou candidato ainda, porque tem que passar por convenções partidárias, mas meu nome está colocado e eu assumo isso, já assumi isso publicamente algumas vezes aqui, inclusive, sou, sim, pré-candidato a prefeito Terezópolis, se Deus quiser e tiver essa oportunidade, eu estou à disposição. Ele vai falar, sim, também na área de esportes, o que, aliás, até falou da CBF em Terezópolis, né? Que muita coisa poderia ser feita na área de esportes, e ele vai falar sobre isso, porque é uma coisa que poderia funcionar muito em Terezópolis, e não funciona. Eu vou para o comercial, a gente volta já, ainda conversando com o Alex Castelar, né? Com ideias para o nosso município, você participa, entra direto em contato lá pelo WhatsApp, e eles vão mandar para mim, pelo 2742 9977. A gente volta já, lembrando, Recanto, Centro Gastronômico Recanto. O Recanto, cafeteria, padaria, carnes e peixes nobres variadíssimos, e ainda tem, para quem quiser, o fondue, né? Antes de eu sair para o comercial, eu tenho imagens, chuva em Terezópolis, né? A gente já tem informação aí sobre essas chuvas, que vão chegar aí hoje e amanhã. Espera aí. Eu já tenho um vídeo. Frente fria provoca chuva e queda de temperatura em Terezópolis. A previsão para esta quinta-feira é de um dia chuvoso. Você já está vendo as imagens aí. É um dia chuvoso, com temperatura máxima de 23, e mínima de 18 graus. Então, as chuvas chegaram em Terezópolis e com isso, com essas chuvas, a gente vai para o comercial e volta já.